O Lelê, hein? Olha lá, deixa ele correr. Nem ganhei, não é incrível o que era. Tropou coisa boa, hein? Tropou coisa boa, hein? Não sei, eu não consegui chegar. Olha lá, tô jogando BP, cara. Tropou o quê, cara? Natan pegou, foi tudo. Pô, para de pegar, rapaz, ele só tá em time, caralho. Só tinha BP, eu peguei tudo aqui. Meu Deus, os caras tão puxando muito. Que amor de fome, né?